Música E aí galera Headbanger, beleza? Começando o episódio número 11 do Screen Channel A gente vai falar algumas coisas aí, algumas news Vamos mandar uma banda nacional como a gente sempre faz E vamos fazer hoje mais rapidinho pra galera não empapuçar Manda bala na vinheta aí, a gente vai conversando durante o programa Um abraço, falou! Bom, começando pra variar aqui com as nossas novas de rodapé A gente vai falar do Land of God, sim A gente já falou semana passada uma notinha, a gente vai falar outra hoje Porque o vocalista Randy Blight foi inocentado da acusação de assassinato lá De homicídio, tentativa de homicídio contra um fã da banda na República Tcheca Semana passada rolou um esquema, o cara ficou preso lá Uma cota lá na República Tcheca porque um fã se jogou do palco E acabou quebrando o pescoço, se ferrou lá, o moleque morreu Só que ele deixou uma puta de uma nota no blog pessoal dele Falando que não estava contente, obviamente, porque um fã da banda foi morto, né? Acabou morto E a perda pra família é irreparável Então, mesmo que o cara tenha sido considerado inocente, ele não está contente, não está feliz O Randy é um cara bastante culto, um cara bastante inteligente Apesar da loucura que o cara é no palco Vocês podem ver as fotos aqui, ó A gente tem a foto dele aqui no julgamento E a gente tem a foto dele aqui no palco Você vê que são caras completamente diferentes, né? No palco e na vida real Ele disse que o mais difícil foi explicar para os juízes Que o comportamento da galera num show de metal É aquilo mesmo, a galera se socando Aquela porradaria que todo mundo conhece E os juízes não entendiam por que aquele comportamento existia Porque ele pode causar algum dano às pessoas Mas aquilo é normal Todo mundo que curte o metal sabe que aquilo é normal Bom, vai rolar lá na Inglaterra, em Donington Park Nos dias 14, 15 e 16 de junho O nosso querido Download Fast Ele vai contar com bandas de todo lugar do mundo E exatamente quase todas as bandas que você queria ver Vão estar lá Eu vou colocar o flyer aqui Porque não ia ficar falando todas as bandas Vou colocar o flyer aqui E vou deixar ele tela cheia Tem banda que não acaba mais Você tem Slipknot, você tem Iron Maiden Você tem Korn, você tem Limp Bizkit Meu, eu posso ficar aqui, ó Você tem Hammerstein Vocês estão vendo aí na tela, né O Vision of Disorder Provavelmente ele deva passar ao vivo, né Como aconteceu o ano retrasado E o mais interessante disso aqui É o preço, né O preço do ingresso para os 3 dias de festival Está por 195 libras No máximo uns 500 reais aí Pra você assistir 3 dias de festival Com todas as bandas de metal que você gostaria de ver Por quê, né Por que que o preço lá é esse Por que que o preço aqui pra uma banda é 300, 400 pau É engraçado isso, né Pra colocar 500 pessoas a 700, 600 reais aqui pra valer a pena Enfim, esse é o download festival que vai rolar lá na Inglaterra Quem tiver a chance de ir Eu espero que um dia eu possa ir Estou contando com isso Vamos pra próxima Valeu, galera A semana passada rolou o primeiro show, né Com a volta do Red Sim, o guitarrista original do Korn Voltou a banda E a semana passada já começou a bombar os vídeos no YouTube A galera que não viu Eu vou deixar o link aqui embaixo É sempre assim, né O cara fica rico Vai lá Se converte a uma religião maluca Ele tinha virado lá com um crente fervoroso Muito louco Largado as coisas dele da banda Normalmente isso acontece Quando o cara tem dinheiro Ela deve ter acabado o dinheiro Porém, infelizmente a banda não está com a formação inteira ainda Porque o nosso baterista Dave não está na banda Mas é legal já ver a linha toda de frente do Korn original Vale muito a pena Eles tocaram várias músicas clássicas Vários clássicos do Korn Como Blind No Place to Hide Tocaram Dead Bodies Everywhere Quer dizer Tocaram várias coisas legais E coisas novas também Vale a pena Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo O Korn voltando com a formação quase original Beleza Vamos pro próximo bloco Vamos colocar aí o que já vazou Esta semana E a semana passada Tchau Começando o quadro já vazou Nesta semana A gente tem algumas novidades Hoje ele está bem light Bem pop Bem suave Tirando a primeira banda O August Burns Red Lançou um single Do seu novo CD Sim O CD está para sair Dia 25 de junho E essa música já vazou Já está rolando no YouTube E é muito legal Segue a linha dos caras mesmo Esse novo Esse post-metalcore Essa coisa nova Esse som agressivo Esses vocais gritados Com uma galera vestida Meio normal Não tem aquela cara De metaleiro muito louco Eu gosto pra caramba Dessa banda Acho legal Eles estão lançando o álbum Rescue and Restore Que vai sair Como eu disse Dia 25 de junho Já vazou esse som Dá uma conferida lá Que vale a pena Do August Burns Red Certo? Último Porém não menos pop É o 30 Seconds to Mars E o novo disco também O Lovelust Fate Plus Dreams Acabou de sair também Ele já está disponível Na internet Para quem quiser A capa está aqui Para vocês darem uma olhada Vale a pena Quem curte a banda 30 Seconds to Mars Acaba de sair o terceiro CD Mais novo Recente Vamos para outro quadro Sim Tchau Voltamos com o quadro Houve aí sim Eu vou indicar uma banda Para vocês curtirem Vocês estão sedentos Por um novo metal Por coisa nova Por novidades Por... Por aquela parada toda Eu tenho uma banda Para falar para vocês Aqui que é o Lionheart Sim Essa banda que está aparecendo aqui É uma banda de hardcore Da Bay Area Porra Essa Bay Area Manda banda pra caramba Não tem jeito É sempre assim Sempre foi Sempre será Eu vou deixar uma dica aqui Se você gosta de Madball Você vai gostar de Lionheart Não tem o que discutir Eu vou deixar aqui O link do videoclip Da música Life E você vai poder conferir O que eu estou te falando Você pode ter certeza Que você vai gostar A banda possui Três discos de estúdio Eu tenho os três Vale muito a pena Um de 2008 Chamado The Will to Survive O outro de 2011 Vão aparecer as capas aqui Como sempre O outro de 2011 Chamado Built on Struggle E o outro Chamado Undisputed Que é o último CD dos caras Eu curto pra caramba Tenho certeza que vocês vão curtir Fica a dica Para quem nunca ouviu Lionheart Valeu galera Vamos agora Subir o som nessa porra Bom, não sobe o som dessa semana Novamente aquele espaço Dedicado a bandas nacionais Todo mundo conhece Todo mundo já está familiarizado A semana passada A gente rolou o clipe Da banda Screams of Hate Foi muito bem aceito Porque é uma banda Que a galera curte pra caramba E essa semana A gente vai falar De outra banda aqui de São Paulo Chamada Kihari Sim A banda tem uma história Que reflete basicamente A história de várias bandas Aqui do cenário underground De São Paulo E do Brasil todo Da galera que tenta conciliar Uma vida mais pessoal As contas né Que vão chegando em casa Para a gente pagar Com aquela vontade De ter uma banda De curtir um som De fazer um negócio legal E aqui a gente sabe Que é meio difícil Porém Muita gente tenta E muita gente consegue Fazer um trampo bem bacana O Kihari É uma banda dessas daí Foi assim que aconteceu Depois de diversas mudanças Na formação Também que é outra coisa Que acontece bastante Sai um entra outro Sai um entra outro A banda se firmou né E resolveu parar De tocar músicas cover Eles tocavam músicas cover E resolveram fazer Um trampo próprio Um trampo pessoal Dentro de uma cerveja E outra Um rolê com a galera Uma birita Aquela coisa de louco Eles se concentraram em 2009 E lançaram o EP Universal Theory of Destruction Esse EP está disponível Para download E você pode ouvir as músicas Após o lançamento deste EP Mais dois integrantes Também acabaram deixando a banda Aquela coisa novamente aconteceu Porém agora A banda está formada Está quieta Está com seu line up Montado E os caras são O Luis Blacker Na guitarra E voz A gente tem o Fábio Feltrin No bass Temos o Renato Romano Na guitarra E o Denis Fish Na bateria Esta é a formação Do Kihari A formação atual Do Kihari Eles lançaram um clipe Da música Destroy Them All Que é a música Que eu vou passar aqui É um clipe Bastante descontraído Aquela produção Bem independente Bem legal Que mostra a correria Da galera Galera na estrada As mina dos caras Deve ser que aparecem ali Os caras tocando em pista de skate Quem não conhece a banda Eu vou deixar obviamente Os links aqui embaixo Vou deixar o Facebook Vou deixar a página Vou deixar os contatos Vamos subir o som Vamos rolar então A banda Kihari Aqui no Sobe o Som Nossa Parece uma pica Lângua Se escondendo Quase Escutiu Esquebrou o pedaço Escutiu Meu cu Destroi 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 A espada de inferno no meu espírito Destruindo o mundo O fracos no meu corpo Não confiou o fiddinho Não confiou o fiddinho O abenço do sangue Parece que está no marco Tudo o problema O marco Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. A repercussão novamente dos programas está bem legal. Você já sabe o que tem que fazer. Dá aquele joinha se você curtiu o vídeo. Compartilha ele se você acha que vale a pena. Se você acha que a mensagem está legal. Que a galera está falando de metal. E acompanha a página no Facebook também. A gente está lá no Facebook. Não sabe. Está lá facebook.com.br Muita gente já está curtindo a página. Se você tem banda. O e-mail está aqui embaixo. Manda o material. Como sempre eu falo. Vou ficando por aqui. Lembrando vocês. Terça-feira tem o Screen Radio. Da nossa querida Antena Zero. E a semana que vem. Na quinta-feira. Temos o outro episódio do Screen Channel. Aqui no YouTube. Com toda alegria, satisfação e prazer. Como sempre a gente faz essa parada aqui. Valeu galera Headbanger. A gente se vê semana que vem. Sobe o som nessa porra. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri